Daqui a seis meses, as empresas só poderão participar de licitações públicas depois que comprovarem que estão em dia com os direitos trabalhistas. Isso quer dizer que todas as empresas terão a obrigação de apresentar a certidão negativa de débitos trabalhistas para concorrer em licitações. Para especialistas do setor, a regra apresenta uma das mudanças mais importantes na consolidação das leis trabalhistas. Pela lei, empresas com débitos trabalhistas ficam impedidas de participar de licitações públicas, ter acesso a financiamentos públicos e empréstimos junto a bancos oficiais ou obter qualquer benefício governamental. Hoje, para participar de uma licitação, a empresa precisa ter as contas em dia com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a exigência da certidão negativa de débitos trabalhistas, vai ser preciso comprovar também que não há pendências com a Justiça do Trabalho. Essa certidão, ela tem o condão de resguardar a administração pública no que tange às habilitações fiscais no âmbito das licitações públicas. Então, ela acrescentou mais uma habilitação que fez com que agora as empresas que forem participar de certames, ela precisará dessa certidão. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, vê a exigência como um entrave burocrático. Uma economia cada vez mais complexa no Brasil, uma empresa, muitas vezes, de engenharia, precisa entrar numa concorrência no dia seguinte e essas certidões não são fáceis de se obter na dinâmica necessária. Eu vejo como mais um empecilho da economia e das empresas ir adiante. Marcelo Vieira, secretário interino de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, explica que não vai haver espera, pois a certidão vai ser expedida de graça pela internet. Para ele, além de beneficiar empresas que estão em dia com suas obrigações, a lei vai garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. Acreditamos que em curto espaço de tempo, as empresas terão um cuidado maior no pagamento dos débitos trabalhistas, porque, segundo o estudo do Tribunal Superior do Trabalho, de cada 100 pessoas que ganham na Justiça, somente 30 recebem. Ou seja, tem aí uma inadimplência de 70% por parte das empresas. Então, acreditamos que, tendo mais uma ferramenta do qual o poder público necessitará para que as empresas possam participar das licitações, acreditamos que as empresas terão mais cuidados na época de adimplir com os direitos trabalhistas e sociais.